...positividade da sua vida, e eu pergunto aí, há quanto tempo você não podia rar em outros, pois é? Chega de saudade, take 3. Abo! Abo! Chega de saudade, take 3, 2, 3 de cada. E aí, Carlão? Mr. Shea! Chega de saudade. Vou deixar a minha mochila aqui. Quer chegar ali na manhã ou não esperamos? Aqui, né? Geralmente eu deixo ele aqui todo flat. Isso é uma das minhas músicas favoritas. Agora vamos... Prefiro viver tão sozinho ao som do lamento do meu violão. Dora-lhe seu bem que lhe diz, olha esse embrulhado em que vou me meter. Agora, amor, Dora-lhe seu bem que lhe diz, se amar é tolice, é bobagem, é ilusão. Eu prefiro viver tão sozinho ao som do lamento do meu violão. Dora-lhe seu bem que lhe diz, olha esse embrulhado em que vou me meter. Agora, amor, Dora-lhe seu bem como é que nós vamos fazer. Dora-lhe seu bem que lhe diz, olha esse embrulhado em que vou me meter. Mossa do corpo dourado, Do sol de Panem, o seu balançado É mais que um poema e a coisa mais linda Que eu ja vi passar. O que você não sabe nem sequer presente Gato é uma poesia concreta de tuas esquinas Da deselegância discreta de tuas meninas Que esplêndida, tramontida e pindiva Ateçou, bruta e assolou Gato é uma poesia concreta de tuas meninas Música Música Dependa de você A dor é minha Em mim doeu, a culpa é sua O samba é meu Então não vamos Mais brigar Saudade fez um samba Em seu lugar Benzinho Saudade fez um samba Em seu lugar Música 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 Música